E aí, brotherias, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais um vídeo de GTA, da nova DLC do The Dooms Heist, da parte de golpe e juízo final. Vamos aqui comprar agora o Akula, bem caro também, aconselho aí você a fazer a missão antes de comprar ele, que baixa aí um milhão, ele parece ser muito bom, então eu vou fazer aí se você fez a missão, 2 milhões e 785, e se você ainda não fez a missão, ele está custando praticamente aí um milhão a mais, 3 milhões e 704, com mais umas merrequinhas ali. Vamos estar aqui adquirindo ele, tá? Vamos estar aí pagando os 3 milhões, e assim que der a gente vai estar trazendo as missões também para vocês, então esse aqui foi o Akula, assim que ele chegar lá no nosso hangar, eu vou estar aí, fazendo a modificação, botando aí as estampas, a blindagem e tudo mais aí nele, fazendo aquela tonagem bacana, e fazendo um testezinho também nele aí, rápido, para que o vídeo não se estenda muito. Então assim que ele chegar lá no hangar, lá do hangar eu volto com vocês. Estamos de volta aqui, chegou aí o nosso helicóptero aqui, o único helicóptero desta DLC aqui do T-Duns Heist, já vimos aí que abre o diferenciado ali, a porta do helicóptero, vamos aqui modificar é ele, tá? Vamos aí então em blindagem 100%, motor também 100%, do que o 4 né? Bombas, vamos botar aqui de fragmentação. Nesse aqui, acho que eu vou fazer diferente, vou botar bombas incendiárias, que eu não botei ainda em nenhum avião ou helicóptero. Controle, vamos botar aqui de corrida, dá para ele ficar bem rápido de desviar das coisas aí, se alguém estiver atrás da gente. Aqui temos as camuflagens, esse aqui quero ver se eu faço uma coisa diferenciada, vamos botar esse aqui, guerreiro urbano, tá? Agora a gente vai trocar aí a cor dele aí, fazer alguma coisa diferente. Será se tem alguma estampa diferenciada também, com algum desenho? Eu não vi, vamos, bom. Vamos ver aqui agora, não temos nada assim, é somente essas mesmas, vamos ver aqui a cor do principal, metálico, e vamos fazer aqui uma coisa de louco, que é botar ele vermelho, olha só que coisa linda. Vermelho tourinho, vermelho corrida. Então vou deixar aqui vermelho mesmo, vermelho mesmo. É, e vamos perolar ele aqui, de vermelho também, ou alguma outra cor assim diferente. Vamos ver aqui, sombra parteada pode ficar show também. É, vamos aqui em cor secundária agora. Então vamos em metálico também, pra ele ficar, metálico, metálico, deve mexer alguma coisa aqui. Ele mexe no bico na frente, mas eu acho que eu vou deixar ele preto aqui na frente. Beleza. Vamos aqui em armas principais, vamos botar a torreta minigun 50 dupla, tá na frente. Ele já vem com a minigun, mas eu botei a dupla. Armas secundárias, vamos botar aí barragem de mísseis, com mísseis teleguiados. E agora? Eis a questão. Mas acho que eu vou botar os mísseis teleguiados, porque esse teleguiado é outro nível, né? E depois temos só o vender. Então vamos, tá saindo aqui do hangar, vou mostrar pra vocês ele lá fora. E, hum, vamos ver aí então como ele se corta lá fora, mas eu acho que é praticamente a mesma coisa. Já saímos aqui no ar. Ficou ele vermelho aí, ficou iradíssimo. Eu acho que ele é bem rápido. Metralhadora. E depois temos os mísseis teleguiados. Temos aqui. Modo furtivo. Que isso que abriu aqui, galera? Ah, ele tem o modo furtivo ali, ó. Hum, ele também tem bomba. Nossa. Nossa, galera, isso aqui não é demais. Só não sei como é que a gente vai... A gente vai... Disparar agora os chefes nesse aqui, né? Muito show esse helicóptero aqui. Olha só que coisa linda, galera. Ficou demais esse helicóptero. Show de bola este helicóptero aqui. Vou estar aí voltando para lá com vocês para o hangar. E já vou ir agradecendo aí a todo mundo que assistiu aí. Muito obrigado mesmo. Se gostou, Ian... Disparar agora os chefes nesse aqui, né? Muito show este helicóptero aqui. Olha só que coisa linda, galera. Ficou demais este helicóptero. Show de bola este helicóptero aqui. Vou estar aí voltando para lá com vocês. Para o hangar. E já vou ir agradecendo aí a todo mundo que assistiu aí. Muito obrigado mesmo. Se gostou, Ian... Disparar agora os chefes nesse aqui, né? Muito show este helicóptero aqui. Olha só que coisa linda, galera. Ficou demais este helicóptero. Olha só.